Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, sou o Filipe, o artista orientador das artes visuais, atuando na região norte de hoje do Programa Vocacional, e hoje venho apresentar-te à artista brasileira Ligia Clark, a partir do artigo Memória do Corpo Contamina Museu, da psicanalista, curadora e crítica de arte Sueli Rolnick. Deixo o link para o artigo em baixo, na descrição do vídeo. O percurso artístico de Ligia Clark ocupa uma posição singular no movimento de crítica institucional, que se desenvolve ao longo dos anos 1960 e 70. Na época, artistas em diferentes países tomam como alvo de suas investigações o poder institucional do assim chamado sistema da arte. No Brasil, a crítica à instituição artística manifesta-se desde o início dos anos 60 e se intensifica ao longo da década, já então no bojo de um amplo movimento contracultural, o qual persiste mesmo após 64, quando instala-se no país uma ditadura militar. No entanto, no final da década, o movimento começa a esmeiecer por efeito das feridas ocasionadas pela violência da ditadura militar, com a promulgação do AI-5, em dezembro de 1968. Muitos artistas são forçados ao exílio, seja pelo risco de prisão, seja simplesmente porque a situação se tornar intolerável. Tal foi o caso de Ligia Clark. Como todo o trauma coletivo deste porte, o debilitamento do poder crítico da criação por efeito do terrorismo do Estado estende-se por mais de uma década depois da volta da democracia nos anos de 1980, quando instala-se o neoliberalismo no país. A artista digere o objeto Em 1969, Ligia Clark escreve No próprio momento em que digere o objeto, o artista é digerido pela sociedade que já encontrou para ele um título e uma ocupação burocrática. Ele será o engenheiro dos lazeres do futuro, atividade que em nada afeta o equilíbrio das estruturas sociais. Espécie de profecia, este pequeno texto é prova da aguda lucidez desta artista acerca dos efeitos perversos do capitalismo cultural no território da arte. Seus 13 primeiros anos de produção, desde 1947, foram consagrados à pintura e à escultura. Mas já em 1963, com Caminhando, sua investigação sofreu uma guinada radicalmente inovadora, deslocando-se para a criação de propostas que dependiam do processo que mobilizam no corpo de seus participantes, como condição de realização. Mas em que consistiam exatamente tais propostas? As práticas experimentais de Ligia Clarke são geralmente compreendidas como experiências multissensoriais, cuja importância teria sido a de ter ultrapassado a redução da investigação artística ao âmbito do olhar. Desde o começo de seu percurso, buscou mobilizar nos receptores de suas proposições à apreensão vibrátil do mundo. O trabalho não mais se interromperia na finitude da espacialidade do objeto, realizava-se agora como uma temporalidade numa experiência na qual o objeto se descoisifica, para voltar a ser um campo de forças vivas que afetam o mundo e são por ele afetadas, promovendo um contínuo processo de diferenciação. Esta foi sua maneira de resistir à tendência da instituição artística a neutralizar a potência de criação por meio da reitificação de seu produto, reduzindo-o a um objeto fetichizado. A artista, de fato, digeriu o objeto, a obra torna-se acontecimento, ação sobre a realidade, transformação da mesma. Entre 1972 e 76, a artista leciona na Sorbonne. Aqui ela também opta por exilar-se do território institucional e disciplinar da arte, migrando para a universidade. No contexto da Paris estudantil pós-68, onde torna-se mais viável introduzir suas propostas sobre alteridade e tempo, que haviam sido banidas do território das artes. Aqui revela-se que a experiência que seus objetos supõem e mobilizam como condição de sua expressividade choca-se contra certas barreiras subjetivas em seus receptores. Estas são erguidas pela fantasmática inscrita na memória do corpo, resultante de traumas vividos no passado em tentativas de estabelecer este tipo de relação sensível com o mundo, as quais teriam sido inibidas por não terem encontrado reverberação no entorno avesso a esta qualidade de relação com a alteridade, o que pode agravar-se em regimes dictatoriais, onde este tipo de relação é objeto de humilhação, proibição ou castigo, como é o caso do Brasil nos anos 60 e 70. Ligia Clark, então, se dá conta de que não era nada evidente concretizar uma das questões centrais de sua investigação artística, refiro-me à capacidade dos mesmos em deixarem-se afetar pelas forças dos objetos criados pela artista e do ambiente onde estes eram vividos, mas também e sobretudo de deixar-se afetar pelas forças dos ambientes de sua existência quotidiana. É diante deste impasse que a artista cria a estruturação do self, o último gesto de sua obra, que acontece depois de sua volta definitiva ao Rio de Janeiro em 1976. Pesquisar esta qualidade relacional em suas propostas artísticas foi possivelmente a maneira que Ligia Clark encontrou para deslocar-se da política de subjetivação marcada pelo individualismo, já então dominante, tal como se apresentava e se apresenta cada vez mais no terreno da arte, o par formado pelo artista inofensivo em estado de gozo narcísico e seu espectador consumidor em estado de anestesia sensível. No interior do circuito institucional, as propostas que têm sido qualificadas e teorizadas como relacionais, incluindo as categorias na rúbrica Interatividade, Participação do Espectador e outras, reduzem-se frequentemente a um exercício estéreo de entretenimento que contribui para a neutralização da experiência estética, coisa de engenheiro do lazer, para parafrasear Ligia Clark, uma tendência perfeitamente ao gosto do capitalismo cognitivo e que se expande junto com ele exatamente com o mesmo ritmo, velocidade e direção.